Olá galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou aqui com as panelinhas de latinha Hoje eu vou dar uma dica bem importante para você Que é pintar sua panela de latinha Vou estar pintando, vernizando ela Essas aqui já estão vernizadas Então pessoal, eu tenho aqui o spray, é o prime Esse aqui é para dar a primeira mão na panelinha Para não descascar, né? Sem pintar, não ficar a tinta saindo Esse aqui que vai segurar a tinta Depois eu vou estar passando a tinta cor Depois vem o verniz, para dar o brilho Para poder proteger a tinta, beleza? Então pessoal, uma boa dica para pintar a panelinha Eu tenho aqui essa panelinha, já está lixada, já está feita Já está todo o lixamento Aí eu tenho aqui o spray, prime Você dá uma agitada nela Dá uma boa agitada Antes de você aplicar, galera, ele Você dá uma Tirar o vapor, né? Quer dizer, tirar o gás Aí galera, vou estar usando aqui O alicate Vou aplicar ele aqui, ó Esse spray aqui, galera É para segurar a tinta Assim é liso, ó Uma distância aí de 20 centímetros Não pode ser muito perto, beleza? Tá aí galera, ó Está seca Fica assim, ó Sequinha A panelinha Esse aqui ainda está Secando Essa aqui eu já tinha pintado ontem E agora eu vou estar passando a tinta cor Depois de você passar o prime na panelinha Você vai passar a tinta cor Dá uma agitada nele Olha Vou estar colocando assim, ó Tem que ser de leve, pessoal, viu? Para não ficar com bolha E agora eu vou passar a tinta cor E agora eu vou passar a tinta cor E agora eu vou passar a tinta cor Eu sempre gosto de pintar dentro Para ficar todo pintadinho Se você quiser pintar só fora Não tem problema Mas eu sempre gosto de pintar ela todinha Então, pessoal, aqui Já está mais de uma hora que ela está secando Tem que deixar secar bem Para depois passar o verniz Beleza? E eu vou estar passando o verniz Nessas daqui, ó Que já estão secas Mas eu já pintei ela Essas daqui, ó Aqui, ó O verniz que eu vou usar é esse Verniz Vou estar aplicando aqui Nela Tem que ser de leve, beleza? Mas tem que ser bem de leve Agora eu vou estar pegando aqui O alicate Está passando Nessas vermelhas aqui, ó Nessas vermelhas aqui Galera, ó Apliquei o verniz Nessas aqui Deixar secar um pouco Para poder tocar nela Olha E essa aqui Já estão secas E daqui já passei o verniz nela Ela fica bem brilhosa Assim, ó A tinta fica bem resistente A tinta fica boa Aqui é um mini cadeirão Aqui é um mini cadeirão A zinha dele Pode colocar E as pandelinhas, galera Logo eu estou trazendo Logo eu estou fazendo Para vender também, né? Galera aí Que gosta de comprar O joguinho Logo eu vou estar Fazendo um chute Para vocês E é isso aí, galera Esse foi o vídeo Para vocês Espero que vocês tenham gostado Logo eu posso trazer Mais ideia para vocês Sobre as panelinhas Beleza? E é isso aí, galera A gente está ficando Pelo aqui Espero que vocês tenham gostado Da dica Uma dica simples E é isso aí, galera Logo eu posso trazer Mais dúvidas para vocês Valeu, galera Abraço a todos vocês